Oi, pessoal, tudo bem? Hoje aqui é o Brick Over, mais um vídeo de vocês de Roblox. E é de abertura aqui, gente com minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E com o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos virar caçadores de tubarões, então bora pro vídeo, vai. Todo mundo dentro do barco? Todo mundo. Então bora caçar o shark! Já tô com o meu arpão aqui, prontinho. Bora, pessoal, com o nosso unicórnio! Gente, ele fica soltando arco-íris, que fofo! Esse aqui é o unicórnio caçador de shark. Isso mesmo, a nossa missão aqui é pegar o tubarão, galera. Ali, ali, ali! Tá ali na frente? Nossa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Cuidado, senão ele já vai morder a gente! Nossa, a gente tá muito perto! Pode, pode! Eu não tô vendo ele, tá vendo? Cai, unicórnio! Não, pai! Eu caí no barco! Eu caí no barco! Eu morri, galera! Você morreu, Ju? Não, 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 não! Vai, unicórnio, vai! Olha, gente! Socorro! O unicórnio, a parte da frente dele ainda funciona! Sério? Vem, vem resgatar, Júlia, por favor! Eu estou indo, mãe! Tô em cima da cadeirinha! E eu tô expectando o shark, hein! Nossa, a Júlia! Que isso? A Júlia tá girando! Controla direito esse barco aí, piloteira! Vem cá, mãe! Mãe, cadê você? Nossa, tô de baixo! Olha, o shark acabou de matar mais um, hein! Socorro! Entra! Calma! Não, eu vou pro outro lado! Certei, certei, vai! Nossa, a gente vai ficar girando? É vida, mãe, corre! Nossa! Ó, o shark já pegou mais um! Eu tô pegando a contratura! Pera... Tex, aonde que o shark tá, Tex? Ele tá do lado da ilha pequena! Lá, amor! Vamos até perto de algum outro barco pra gente entrar! Ele tá perto de um barco branco! Ele tá indo em cima de um barco branco agora! Vai, vai! Nossa! Tô girando... Eu tô pegando a contratura! Tira, tira, tira! Ih! Ele destruiu o barco! Acabou de destruir o barco branco! Nossa! Vamos naquele barco de pato, Jú! Nossa! Opa! Pim de... Opa! Girando, girando! Ih, galera! Esse shark é bom! Já foram quatro players que ele tirou do jogo, hein! Ai! Nossa! Mas pai, ele não tirou os unicórnios ainda na jogada! Vocês estão em cima do pedaço do barco ainda? Sim! Sim, o barco da Jú tá girando ali, ó! Mãe, ele tá atrás de você! Ele tá pertinho do unicórnio? Não! Sério? Ih, tem dois players na ilha! Ah, mas são players que estão no lobby, né? Tô dando tiro nele aqui! Ai, preciso recarregar a minha arma! Como que os players foram pra ilha? Pai, são pessoas do lobby! Do lobby! Mãe! Ele tá tentando pegar as pessoas do lobby! O patinho foi embora, mãe! Não, o patinho tá aqui, ó! Então, mas... Ele foi embora, ele saiu embora! Ih, ele tá indo pro unicórnio! Vem, vamos aqui no patinho! Mãe, mas eu acho que a gente é um alvo muito fácil! Um barco inteiro! Não acha? Ai, eu não consigo subir no pato! Ó! Subi! Nossa, ele tá ali! Foi! Cuidado! Ele tá atrás de vocês! Nossa! Júlia, cuidado! Cria, cuidado! Nossa! Nossa! Tira nele, tira nele! Atira, atira! É, usa a arma! Nossa! Vocês estão vivas ainda? Nossa! Cris ainda atrás de você! Eu tô camuflada! Ai, eu tô com muito medo, gente! Nossa! Ele tá... Ele tá mirando na Cris! E agora, Cris? Ih, ih! Nossa! Não, não! Ih, ele foi lá pro fundo do mar, porque tem um coelho lá embaixo! Olá! Olá! Não! Hoje não! Nossa! 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 Vai! Vocês estão dando muito tiro no Shark, né? Sim! Nossa, 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 nossa! Pra ele, mãe! Eu não sei! Ele tá no fundo do mar! A qualquer momento ele vai pegar a gente! Ih! Subiu! Tá, 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 tá! Eu não consigo ir só com a cadeirinha, gente, pra lá! Não! Tá, tá! Eu tô dando tiro nele! Eu tô dando tiro nele! Ele tá fugindo! Eu vou atrás dele! Gente, ele transformou um unicórnio! Ele ficou com medo! Vocês conseguiram afugentar ele! Olha lá, ele tá na ilha! Tô dando tiro, tô dando tiro! Um barco podia... Vocês conseguiram afugentar ele, menino! Aham! Tá! Tex, aonde ele tá, Tex? Me ajuda! Ele tá debaixo da ilha! Gente, um barco podia nos ajudar, né? Resgatar a gente, quem sabe? Tem um unicórnio ali! Ô, amigo! Me... Ó, ele tá se preparando pra dar a bocada final, hein! Ai, ai, ai! Eu vou vim aqui no pedacinho do nosso antigo unicórnio! O ex-unicórnio! Tá ouvindo a musiquinha? Não! Ah! Tá, 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 tá! Mãe, eu tô indo aí, tô indo aí! Nossa! Ai, gente, ele não podia ter... Eu preciso recarregar! Ele tá indo pro unicórnio! Aqui, 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 aqui! Ele tá indo! Nossa! Cris! Ah, Cris morreu! Júlia, cuidado! Agora você, hein! Sai! 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 5 segundos, Júlia! Não! Vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju! Ai, acabou! Ai, pessoal, sobrevemos! Uhul! Pessoal, estamos agora num barquinho de quack, gente! Quack, quack! Quack, quack, quack! E olha, gente, vamos lá! Bora lá, patinhos! Bora! Olha, fiquem com suas armas... Bora lá! Nossa! Nossa! O quê? Você viu aquilo? O barco voando? Não! Você não viu? Nossa, eu tô vendo! Lá na direita! Na direita! Aqui, ó! Nossa! Júlia, não! Uhul! Corre! Forte dele! Vamos que hoje vai ter churrasquinho de... Shark! Não, pai, vai ter peixe assado ali, ó! Vamos fazer um peixe assado com ele! Nossa, gente, ó lá ele! Ó, eu vim pra perder esses barcos... Tomara que não seja um pato assado, né? Mas fica mais assim pra trás ali, Ju! Porque ele vai vir aqui, certeza, e a gente é os primeiros! Ai... Com certeza! Cuidado, vamos olhar aqui por baixo da água... Ai, ele tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Ai, mamãe, olha! Tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Yeah! Atira nele! Atira nele, galera! Tô atirando, tô atirando! Nossa! Nossa! Nossa, ele já derrubou o barquinho! Nossa, você já deu muito tiro nele! Nossa, eu dei muito tiro nele! Eu também! Uhul! Vamos lá, galera! O problema é que ele tem muita life, né? Uhul! Nossa, nossa! Yeah! Mas ele tá aqui! Eu sou um barquinho de coac-coac, e eu não tenho medo de usar minha força! Acabou a minha munição! Gente, é um patinho contra um tubarão! Gente, vamos provar que os patos são melhores que os tubarões! De certeza, Ju? Eu acho que não, né? Só nesse caso aqui do joguinho! Ó, ele tá furioso, hein? Ju, ele tá aqui, ele tá perto, Ju, não fica tão perto assim! Eu sei! Que moço! Cuidado! É! Acertei! Acertei, acertei, acertei! Acertei, acertei! Recarrega, recarrega, Cris! Recarrega, galera! Ele tá vendo se tem gente ainda lá dentro do barco! Aquele, 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 aquele! A gente vai ser o próximo lojinho dele! Corre! A gente vai ser o próximo lojinho dele, corre! Não, Ju! Ju, olha pra frente, Ju! Nossa, ele tá determinado, gente, ele tá determinado a pegar a gente! Nossa! Quase quebrou a... A navadeira! Corre, Ju! Ah, não conseguiu pegar a gente! Nossa! Nossa, tem três pessoas lá no mar, vamos lá! Tem três lá, volta lá pra ajudar eles, Julia! Ah! Não, não é pra salvar, é pra matar o tubarão! Ixi, anoiteceu! Anoiteceu! Nossa, agora vai ficar difícil a coisa aqui! Aqui, atira, 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 atira! Ai, ele vai nos matar! Nossa! Nossa! Nossa, eu achei que ele ia pegar a gente! Ele tá vindo, ele tá vindo, galera! Nossa, ele tá muito perto, ele tá muito perto! Acabou a munição! Só recarrega, pai! Recarrega, recarrega, ele tá aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui! Não! Nossa, ele tá determinado a pegar a gente! Ele vai comer nosso patinho! Corre! Vai, ele tá com pouca vida, gente! Cadê ele, cadê ele? Ele tá bem atrás! Nossa, ó, vocês que atirem! Eu tô atirando, mas... A gente tá atirando, eu tô atirando, eu tô atirando! Ele tá desviando! Eu só tô dirigindo! Nossa! Ele tá aqui, Ju! Corre! Eu sou... Antes... Sabia que existem outros barcos também? Por que você tá invocado? Ele só quer pegar a gente! Acho que é porque a gente é o único barco, né, que tá correndo e atirando ao mesmo tempo! É o único pato, né... Isso, né? Que preconceito é esse contra os patos, o Shark? Ele tá aqui. Não, não, não! Nossa! Que horror! Que horror! Nossa! Gente, vamos, vamos! Recarrega! Recarrega! Gente, o que é isso? Que adrenalina! Você tá atirando, Cris? Eu tô! Eu tô tentando! Nossa, ele tá aqui embaixo! Nossa, ele tá aí! Toda hora eu tô recarregando, gente! Eu tô esperando ele pular pra... Aí, agora! Nossa, acertei bastante! Vai, pai! Vai acerto de algum outro barco, Ju! Tá, eu tô... Nossa, acertei mais uma sequência! Eu tô tentando acertar, gente! Mano! Cura! Cura! Cadê ele? Eu ainda tenho a pai do barco! Nossa, ele vai me matar! Cuidado, Tex, ele tá aí! Gente, falta só ele tá plantando! Aê, matamos! Uhul! Eu estou aqui com o meu amigo Shark, pessoal, e eu sou o Shark! Ih, a Julia é Shark, Cris! Ah, não, gente! Eu vou sair, eu vou sair em 3, 2, 1 e vá! Tex, bora fugir, Tex! Bora fugir, eu tô acelerando o barcão aqui, Cris! Acelera, papai! Eu tô vendo dois barcos! Que cor? Eu não tenho ideia! Só sei que um é comer! Nossa! Acabei de ver um barco lá caindo, deve ser ela lá, Tex! Ah, então pelo menos ela não tá aqui perto da gente! Ih, vai amanhecer, que bom! Que bom, que bom, isso aí! Nossa, Cris, ela tá aqui atrás da gente! Ah, não! Ela destruiu o nosso barco! Eu destruí? Eu não sei se é você ou se é o... É que tem dois tubarões, eu acho! Ah, tem dois Shark! É, acho que não sou eu não! Nossa, aquele Shark tá... Tex, vem aqui comigo, ó, vamos aqui! Não, essa parte grande tá muito visada, Cris! Vocês estão no barco azul? Era um barco azul e branco! Vem vem, vem vem! Nossa, é que eu acabei de vir aqui no barco azul... Quem tá vindo? Peguei a garotinha! Que é a minha bazuca, tatá! Acerta, Cris, a bazucada aqui, ó! Nossa, eu morri! Não! Ah, eu morri! Isso! Quanto menos pessoas, melhor! Ah, eu morri! Você morreu! Nossa, e nem fui eu, gente! Foi a outra tubarão, então! Ah, gente, queria ter sido eu! Eu queria ter sido eu! Como assim? É que ia ser mais legal! Quando vocês falam assim, Joia, você destruiu meu barco? Nossa, eu destruí o barco, porque bem na hora eu tinha destruído o barco! Ó, vou ficar expectando agora, hein! Vamos ver se a gente vê a Ju! Como é que a gente vai saber qual que é a Ju? É, não aparece o nome aqui! Onde que você tá, Ju? Pera aí, tem um garotinho aqui... Você tá no fundo do mar, né? Lá no fundo do mar... E não pegava a gente de borracha! O patinho? Ela destruiu o patinho! Ah, então a gente tá expectando a Ju mesmo! Sim! Não tinha ninguém! Nossa, a Ju pegou o patinho! Ju, tem um outro barco ali na tua frente! Do lado! Da minha frente? É, nessa direção aí! Cadê? O que? Aí! Nossa! Gente, olha a dentada! Será que tinha algum player aí? Eu acho que não tinha ninguém! Como assim não tinha ninguém? Acabei? Acabei de comer aqui o barco, tinha que ter alguém aqui! Não tinha, não tinha ninguém! Pera! Que eu tô vendo! Onde será que tem barco? Deixa eu ver se tem alguma pessoinha aqui na água! Não tem! É, eu tô tentando olhar aqui! Vamos tentar ajudar a Julia então! Vamos! Já que a gente morreu, vamos nos juntar a eles! Ao tubarão! A melhor escolha que vocês podem fazer! Se não pode, com o Shark, juntem-se a eles! Sim! Você tá bem no fundo do mar, né? Sim! Eu tô seguindo essa marca aqui, gente! Mas ali, achei! Uou! Nossa! Você viu que tinha uma player ali? Sério? Acabei de pegar ela! Ah, tá! Nossa! Cadê, gente? Barco, barco, barco! Pro outro lado, Ju! Pro outro lado! Nossa, só lá pro outro lado! Corre! Sim, tá bem lá do outro lado, pra cá não tem nada! Nossa, gente! Cadê? Nossa, a Julia tá no fundo do mar! Ela tá bem no fundo! Pera! Ó, deixa eu dar uma olhadinha! Eu só consigo ver os destroços dos barcos, não tem nenhum barco inteiro! Com certeza deve ter pessoas naquele destroço lá, Ju! Eu também acho! Vai pra lá! Vai, pessoal! Vamos correndo! Vai, vai, vai! Vai que teu tempo tá acabando! Teu tempo tá acabando! Olha lá, tem pessoas lá! Vocês estão aqui, aqui não tem nada! Não! Agora que eu vi, só tem um player vivo, Cris! Só um então! Ele deve estar nos destroços ali! Cadê? Pra direita, Ju! Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo! Vamos ver se a gente enxerga ele! Pera! Aqui eu acho que não tem ninguém! Calma, vamos ver! Opa! Pera! Não é um player! Não é, não é, não é, Ju! Ah, gente! Achava que era! Vai indo ali perto! Vamos ver se a gente acha! É, tem um outro barquinho ali, ó! Pera! Eu acho que é aqui, hein! É! Eu acho também! Não! Não é aqui! Tá, vai lá pro cantinho então! Pera! Nossa, tem 30 segundos! Nossa! Gente, só tem uma pessoa viva! Uai, Ju! E pra ajudar ficou de noite, né? Sim! Então... Pera... Ó, a pessoa talvez tá aí, hein! Aqui, Ju! Aí! Aí, aí, aí! Aqui, Ju! Cadê? Ali atrás, bem encostado na ilha! Na bordinha, Lida! Na ilha, na ilha! Aí, aí, aí! Nessa parte aí, ó! Ele tá escondido aí! Aí! Não, você errou! 5 segundos, Ju! Tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Cala, cala! Não acredito! Aê! Consegui! O quê? Uhul, pessoal! Então é isso, ó! Espero que tenham gostado do vídeo! 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 Espero que tenham gostado! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!